A Paz, Senhor e a Igreja, estamos aqui na Congregação Cenáculo, onde a gente veio prestigiar o primeiro encontrão de regentes, para aperfeiçoar o seu talento. Eu esperei, com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Eu estou muito feliz em ter participado desse primeiro encontro de regentes da Omadi Sam, promovido pela Omadi Sam. Foi muito especial estar aqui com tantas pessoas talentosas, irmãos talentosos, que já desenvolvem trabalhos em suas igrejas. Então, eu estou muito feliz com essa oportunidade, eu espero que venham outras. O que eu mais fiquei maravilhada com esse encontro, a sede dessas pessoas em aprender, e isso só faz com que o reino cresça. Isso é maravilhoso. Então, já estou esperando o próximo. A Paz do Senhor, povo de Deus, a Paz do Senhor, juventude, hoje estamos encerrando aqui o primeiro encontro de regentes. Mas eu já quero te convidar para sábado, dia 30, participar conosco do encontrão das áreas 1 e 2. Você é o nosso convidado especial, não falta, espero você lá. E esse foi o encontro de regentes promovido pela Omadi Sam. Fica uma pequena palavra que se encontra em Salmos, capítulo 105, verso 1, que diz assim, Louvai ao Senhor e invocai o Seu nome, fazer conhecer as Suas obras entre os povos. A palavra que eu quero deixar para você é que você não pare de adorar. Louva ao Senhor na cozinha, na sala, na baranda, passando pano, onde estiver. É só você glorificar a Deus. Amém! Amém!